O templo dedicado ao Orix é protegido por um dos guerreiros mais fortes de Sabathur. Ele está protegendo alguma coisa, uma coisa que pode ser útil, como foi com o Porta Fantasma da Saguira. Mas o único jeito de entrar é passando por uns canais antigos, então vamos precisar de um barco. Deixa isso comigo. E aí, e aí, esse é o cara! O que está protegendo o tempo? O que ele está fazendo fora do posto dele? Ok, deixa o palco de cima, nós achamos isso. Tchau, tchau. Tchau. Olha, lá atrás. O caminho está livre. Tchau, tchau. 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 Esse lugar é um antigo rival do Orix, e ele não brinca em serviço. Mas o fato de que a Sabato colocou mais pra vigiar o tempo de Orix é bem engraçado. 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 Orix é bem engraçado.